Hoje é uma grande satisfação que eu tenho para poder apresentar para vocês um dos condomínios mais icônicos da cidade de Cascavel. Hoje nós temos aqui uma das músicas mais famosas do Brasil, é É o Amor. Agora também vai ser o nome do nosso condomínio, que vai estar aqui em Cascavel, e eu vou ter o grande prazer de estar apresentando para vocês. Nesta imagem você consegue ver a visão de Cascavel, o pôr do sol sobre a cidade. Você vê que o condomínio todo está cercado de áreas verdes, você vê que o contato com a natureza aqui é realmente um dos grandes diferenciais. O pôr do sol aqui realmente é muito lindo, ele tem o acesso para a cidade. Aqui a gente vê uma parte do Trevo Cataratas, o acesso logo depois do condomínio Aquarela do Brasil. Você vê que parte do condomínio praticamente se encosta ali, estão muito próximos ali. O acesso desse loteamento acaba sendo melhor. Ele vai ter uma avenida Boulevard, que já vai ter umas imagens mais pra frente. A partir do momento que você sai da BR-277, você vai ter uma avenida, todo o trecho é feito uma avenida em estilo Boulevard, com 25 metros de largura. Realmente muito, todo o projeto foi cuidado para manter o contato com a natureza, com a imponência. Alguns dos principais diferenciais ali é a localização. A facilidade de acesso por vias rápidas e largas, então que já tem do acesso logo depois do Trevo Cataratas, logo depois já tem o acesso principal, que ele vai ter reformulado totalmente com a avenida Boulevard. Vai ficar realmente o contato com a natureza muito visível. É todo cercado por belezas naturais. Tanto a topografia como a parte do relevo, ela tem uma inclinação bem pequena. Grande parte do condomínio é rodeado por uma área de proteção ambiental e áreas verdes, muito bacana e agradável. Um detalhe que é importante aqui, que esse é um dos condomínios que mais está sendo investido em infraestrutura. Do condomínio está sendo investido praticamente 280 milhões de reais. E nesse mês que iniciaram as vendas agora, ele vai ser vendido em torno de 300 lotes. Então, de um total de 404. Alguns já são dos permutantes, já vão ser guardados para depois, no segundo momento. É um nível de investimento que praticamente a gente não vê nos condomínios de Cascavel. Então, realmente é muito interessante. Aqui é um outro ponto de vista da avenida Boulevard, logo em frente à portaria imponente. Aqui é um detalhe mais de próximo da portaria, realmente com cuidado com a segurança, o acesso muito controlado. Aqui é a vista detalhada da área de lazer. Tem 40 espaços de lazer. A gente tem o lago artificial, a gente tem a parte do deck sob a água. A gente tem o restaurante, a gente tem a piscina, você pode integrar os ambientes conforme a necessidade. Aqui tem as áreas para as crianças, tem o aras, as quadras. Então, todo o ambiente de contemplação, o ambiente, o contato com a natureza é muito detalhado nesse condomínio. Aqui a gente tem uma vista imponente do restaurante deck sobre o lago. Ele é realmente muito um projeto de arquitetura diferenciado, você não vê nada por aqui. Você percebe que o ambiente é perfeito para você ter o contato com a natureza, muito bacana mesmo. Essa aqui é a imagem do pub rústico, a visão da parte externa, onde tem o costelódromo, um lugar realmente interessante para passar a tarde com os amigos. Aqui a imagem interna do pub, realmente um ambiente para passar tempos agradáveis com os amigos, um lugar bem agradável também. Aqui você vê que é sofisticado e rústico. Então, os detalhes de arquitetura aqui realmente impressionam, muito bacana. Aqui, já quem gosta de contato com os animais, é a entrada do aras. E para quem não me conhece, eu sou o corretor de imóveis Mauro Pereira. Eu vou estar aqui para te ajudar em qualquer possibilidade que tiver a meu alcance. Esse condomínio chama bastante atenção. Muitas informações não foram soltas ainda, estão sendo divulgadas de acordo com o condomínio. Você percebe que tem poucos vídeos ainda falando do condomínio. O contato com a natureza realmente é um dos grandes diferenciais. Ali você vê que o projeto foi desenvolvido realmente para o contato com a natureza, para sentir o bem-estar, a tranquilidade, o ambiente bastante tranquilo. E não só como o ambiente rústico, estilo de fazenda. Você vê que é um trabalho de arquiteto, todo detalhado, todo um alto padrão. Uma coisa interessante do condomínio é que está sendo investido em estrutura de 280 milhões de reais. E isso realmente você fica imaginando que é um tipo de investimento que nunca foi feito em Cascavel. Aqui, conforme vai saindo as informações, algumas pessoas acabam sentindo que talvez fica atrasado. Hoje está sendo feito o cadastramento e já gera uma senha. Então, se a pessoa tem alguma ideia de estar participando do lançamento, essa senha vai ser formada na fila. Então, quanto mais a pessoa espera, ela acaba tendo uma dificuldade para depois poder escolher alguma unidade. Então, até é importante eu te fazer esse convite. Faça o contato comigo, eu vou te fazer o cadastramento. Você vai poder conversar com bastante tranquilidade. Daqui a uns dias abre a visita para a maquete. E vai sendo solto mais vídeos. E o condomínio em si, realmente ele é feito para ter experiências. É um ambiente para você ter a quantidade de áreas de lazer. São praticamente 4.2 alqueires. Tem muitas trilhas, tem áreas ecológicas, tem bastante área verde. Muito contato com a natureza, a parte de lagos, tem o córrego junto. E por fim, o condomínio é muito mais do que um lugar para você morar. Ele realmente é um projeto para trazer um conceito novo de moradia. Um estilo de vida em contato com a natureza. Um estilo de vida com tom rural, juntamente com a parte sofisticada. Cheio de projeto arquitetônico. Realmente eu acho que vale a pena. Faça um contato comigo que eu estarei à sua disposição e espero o seu contato. Um grande abraço do seu amigo Mauro Pereira.